Tá, vambora. Será que é tudo mentira? Cresce de novo e morre de vez. Tudo que se fala não é pra vocês. Por que disfarçar essa timidez? Será que é tudo mentira? Minha paz que vai roubar. Toma tudo e vá embora. Vou ficar no teu lugar. Tudo que se salva volta ao normal. Se entrega ao risco que seja fatal. Tudo que se paga não se sabe onde vai dar. Basta saber pra poder se arriscar. Tudo que se livra leve lá pro mal. Ordem é desordem que me deixou normal. Será que é tudo mentira? Minha paz que vai roubar. Toma tudo e vá embora. Vou ficar no teu lugar. Será que é tudo mentira? Minha paz que vai roubar. Toma tudo e vá embora. Vou ficar no teu lugar. Vou ficar no teu lugar. A CIDADE NO BRASIL